E a função Conquiste Limite do Santander não parou, tá galera? Essa função Conquiste Limite no Santander ainda continua surpreendendo vários clientes. Então, se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, vem comigo conferir esse vídeo a respeito da função Conquiste Limite do Banco Santander. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. Muito prazer, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é Silveira e hoje irei falar a respeito da função Conquiste Limite do Banco Santander que alguns meses atrás foi informado que essa função não iria estar mais disponível. Ou seja, essa função estaria sendo descontinuada do contrato do Santander. Porém, por esses dias, teve uma cliente que foi surpreendida com essa função Conquiste Limite do Banco Santander. Inclusive, quero saber se você recebeu também essa notificação a respeito do Conquiste Limite do Banco Santander para estar cumprindo emissões e aumentando o limite do seu cartão. Se você recebeu, deixe aqui abaixo nos comentários. E lembrando pessoal que na descrição desse vídeo vou estar deixando o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas tradicionais, contas digitais e muito mais. E agora, sem enrolação, está aí na tela para você a notificação que é ser inscrito no nosso canal a respeito da função Conquiste Limite no Banco Santander. Conquiste Limite. Cristiane Silva. Você pode conquistar até R$ 5.150,00 de limite no cartão. E aí que vocês podem ver que o limite atual dela, galera, é apenas R$ 1.950,00, tá? E se ela cumprir aqui algumas missões, esse limite vai aumentar para exatamente R$ 5.150,00, né? Basicamente aí, R$ 3.000,00 de aumento de limite no cartão de crédito Santander cumprindo essa missão aí através da oferta Conquiste Limite. Conheça as regras do jogo, né? Conquiste mais limites cumprindo as missões abaixo por três meses seguidos. E aqui, vocês podem ver que tem a missão de outubro, né? A de novembro e também a de dezembro, que ainda estão bloqueados, ok, galera? E no próximo print informa quais são as missões, né? Que ela deve estar cumprindo para estar dando início a essa liberação desse limite, ok, galera? CPF em dia, fique sem restrições no seu CPF, missão cumprida, né? Então, essa é uma das missões para ela estar recebendo aumento de limite, né? Manter o CPF aí em dia, livre de restrições no SPC e Serasa. E aqui tem os desafios extras, desafios para ganhar mais limite rápido. Desafio para ganhar limite mais rápido. Mais R$ 350,00 de limite. Pague suas faturas do cartão de crédito em débito automático, né? Se ela ativar a opção débito automático, ela vai estar ganhando aí mais R$ 350,00. E aqui abaixo, mais R$ 350,00 de limite. Receba seu salário no Banco Santander, né? Então, se ela direcionar o recebimento aí do salário para a conta do Santander, vai ganhar mais R$ 350,00 de limite. Aqui abaixo, mais R$ 350,00 de limite. Invista pelo menos R$ 1.300,00 no Banco Santander, tá? Então, cada uma dessas missões que ela cumprir, ela vai estar acumulando R$ 350,00. E podendo chegar até R$ 5.150,00 no final de três meses, tá galera? E mais aqui abaixo, R$ 350,00 de limite. Compartilhe dados de outras instituições no Open Finance, né? Ou no Finanças Aberta. Então, basicamente, se ela cumprir essas missões, ela irá receber esse aumento de limite após 90 dias. Um aumento de limite bem interessante, né galera? Aí mais ou menos R$ 3.000,00. Top, né? E no próximo print, missão extra. Vocês podem ver aqui que ela ainda conta com uma missão extra. Pague sua fatura no cartão de crédito em débito automático. E tenha mais relacionamento com Santander e cadastre sua fatura em débito automático. Aí galera, então, essa função, inclusive, eu citei anteriormente, né? Se cadastrar a fatura no débito automático, ela pode estar ganhando aí mais R$ 350,00 de limite. Você receberá o aumento de limite depois do primeiro pagamento total em débito automático no dia da fatura. Essa missão pode ser feita uma única vez, tá? Então, no caso, se ela ativar a fatura em débito automático, basicamente R$ 350,00 de limite já estará garantido no cartão de crédito do Santander. Então tá aí galera, alguns clientes, né? Alguns meses atrás foram notificados a respeito aí da suspensão dessa opção conquista e limite no Santander, tá? Não estaria mais disponível. Porém, por esses dias, essa inscrita aqui em nosso canal chegou a receber essa notificação a respeito do aumento de limite aí no cartão de crédito Santander, através dessa opção conquista e limite, né? Basicamente ela vai cumprir algumas missões que o aplicativo está solicitando e após esse período aí estipulado pela instituição, ela estará recebendo de forma automática esse limite que é de R$ 1950,00 para R$ 5.150,00, né? Então, um limitaço, tá galera? Confesso para vocês que participei aí duas vezes dessa opção conquista e limite do Santander e após cumprir essas missões, de fato, eu ganhei o aumento de limite no cartão, tá? Porém, já faz vários e vários meses que nunca mais recebi essa notificação a respeito do conquista e limite do Santander. E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber, você foi notificado com essa mensagem conquista e limite do Santander? Deixa aqui abaixo, tá? Qual o seu limite interior? Você pode atingir até quanto de limite máximo se cumprir as missões? Deixa aqui abaixo, ok? E qualquer dúvida, comenta aqui no vídeo e não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp para ficar bem informado e também para compartilhar aquela informação aí que você tem conhecimento, ok? E quero estar agradecendo aqui a nossa amiga lá do canal, né? Que mandou para a gente esse print aí a respeito dessa notificação do conquista e limite do Santander. No demais é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus